precisando criar coragem aqui vai pintar esse portão enferrujando tudo o trabalho esperando o Luciano aqui tá vindo lá ó falando que tem que pintar esse portão aí tá perdendo o portão tudo você não faz nada não tô mostrando o portão que tem que nem falei seu nome aqui e a gente vai trabalhar ali agora tá registrando aí mais um dia sexta-feira hoje hoje é sextou né e a gente vai registrar o dia o equipamento aqui atrás eles andam aqui nem uma criança que eu já levo tudo montado que nem uma criancinha no banquinho de Itália bora aí paramos aqui na loja do Luciano e abriu ele agora e lá e depois eu vou vir mostrar como é que tá a loja dele nós nunca mostrou mostrando um pedacinho só um dia e ele deixa ela aberta e nós vamos ali para um outro emprego nosso e agora já abriu a loja agora aqui ó nessa parte aqui ó eu tenho meu transmissor ligado nessa caixa ligado na tomada e eu pulgo né ele aqui e daqui eu mando o sinal para cá sem fio e aqui eu tenho um receptor então aqui eu recebo todo o áudio para mim poder tá transmitindo eu transmito aqui no celular e transmito também através da minha central toda essa sessão aqui na plataforma do youtube também além da gravação eu faço aqui ó a transmissão ao vivo né live stream aqui ó no facebook né do poder legislativo aqui de cocauzinho tá vendo aí eu faço a transmissão né de todas as sessões aqui na na página do facebook da câmara municipal e faço também aqui ó no nosso portal a gente tem um portal e eu faço também a transmissão aqui nele aqui ó eu vou aumentar não vai dar não tá bom esse tamanho aqui aí ó eu faço ao vivo aqui ou seja eu eu transmito né faça a transmissão eu faço a gravação e faça a transmissão em duas plataformas esse aqui é é a plataforma né do nosso portal aqui uma agita cocau aí eu faço a transmissão nele algumas transmissão que eu posso aqui ó show estudo e faço também no facebook a câmara municipal de cocauzinho de goiás aí deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem a qualidade da minha transmissão aí como é que é hora de desmontar o setup aqui ó tanto que é simples quer ver eu tiro o fone tiro um celular aqui ó desligo minha câmera desliga o microfone desligo meu transmissor pode ficar com a mão esquerda que eu vou desligar também a minha central e desligo o meu sistema de voltagem aqui a minha central é a bateria duas horas de bateria então que eu já desligo já desligo aqui ó pronto e aí já já desmontei a parte de setup agora vou desligar essa parte aqui ó eu desligo a lá é o receptor né que eu desligo o transmissor aqui eu vou desplugar esse plug aqui eu tirei a tomada do meu transmissor que eu uso na energia para durar mais tempo né então deixa eu tirar ele aqui agora do suporte eu tirei essa por completo aqui ó essa chaveta sai por completo aqui agora vou guardar na minha bolsinha ali já tá bom então vai lá tá aqui minha mala arrumada pra ir embora nós chegamos em casa passou um minutinho ó começou a chuva aí e aí todo mundo viu nós tinha um problema que eu mostrei nos vídeos aí de alagamento que essa cara nós arrumamos 90 por cento dela agora tá vazando bem pouquinho nós já vamos resolver esse problema aí mas pelo menos já tá chovendo e ela não tá vazando para largar nossa casa tá aí a chuva aí ia reformar um computador ali ó os relâmpago do trovão passou passou não tá passando agora invernou ia arrumar um computador ali arrumar uns trem como é que arruma questão de rádio trovão é fria agora esperar dar um estiado aqui e acabar mais aqui para poder arrumar ou eu tô testando uma placa nova que chegou ali né uma placa mãe eu vou estar mostrando aí depois e contar um episódio até triste e engraçado ao mesmo tempo que aconteceu comigo aí mas eu vou mostrar depois é isso aí deixa eu ver aqui se eu adianto algumas coisas enquanto passa a chuva tá bom é isso aí ó quando eu chego quando eu chego no evento eu só pulo uma tomada tá vendo eu tenho todas as minhas tomadas que eu preciso aqui nessa régua de tensão aí que eu pulo essa que é a tomada principal pronto liguei todo o meu sistema de setup e para o áudio vir para cá para não ter que puxar um cabo daqui para mesa eu uso transmissor sem fio coloco o transmissor de lá né como eu mostrei no vídeo e de cá eu deixo o receptor pronto aqui eu tenho o meu setup tudo montado eu só tenho um trabalho de levantar o pé do tripé e plugar o principal não tem aquele trabalheiro inteira de fiação não tem aquele negócio tá puxa cabo enrola coisa aí às vezes a gente tem que tá prega cabo lá no alto para as pessoas não tá é passando pisando no carro às vezes cabo não dá distância enrola aqui e desenrola ali começa a quebrar dá problema em plug aqui não eu acho que foi uma das melhores coisas que eu montei na época né já tem um ano que eu trabalho com o meu setup dessa forma aqui e eu gosto assim ó enquanto mais discreto para mim é melhor então eu gosto das coisas assim menorzinha né gente sem chamar muita atenção e é bom assim que é bem mais prático na hora de pôr no carro tira tomada vou lá encolho o pé do tripé aqui coloco o receptor na bolsinha coloco dentro do carro pronto vou embora na hora que eu chego no evento mesma coisa eu tiro só acho um cantinho para o meu tripé pronto já pluguei ali só precisa ter uma tomada no muito que eu levo é uma extensão né que às vezes tem lugar que infelizmente a tomada é um pouquinho longe mas se se eu tiver a tomada próximo né até porque eu tenho as lentes né de zoom pronto tá resolvido aqui bem prático mesmo antigamente não demorava demais tinha que ser o primeiro a chegar né até montar isso aí tudo tinha chegar horas antes e na hora de ir embora era um caos porque até você esperar esvaziar salão esvaziar as coisas você tá enrola fio né junta as coisas tudo para poder tá aguardando nossa tava trabalho demais então achei bem mais mais prático andar com pouco equipamento e isso aí tá facilitando demais da conta a vida aí botar aqui ó meu material tá todo aqui agora igual já mostrei várias vezes em outros vídeos aí eu eu tenho que tá agora recortando né revendo esse material recortando tudo que eu vou mandar para os vereadores para ele estar pondo na rede social dele né com recortar né as partes mais importante que eles falaram colocar a tarjinha e já mandar para eles aí no PV para ele estar postando no YouTube divulgando aí né os requerimentos né os os projetos deles aí foi mais um corre-corre aqui de sexta-feira amanhã a gente vai na cidade ali eu vou ver se eu faço uns outros vídeos né a gente vai resolver umas coisas ali e ver se eu volto a colocar uns vídeos aí de vez em quando o negócio é a correria demais mas como é que se diz eu prometi tanto não cumpri de estar postando vídeo no dia a dia não vou deixar rolar aí o que der para colocar não colocando aí então é isso aí divulgando aí um pouquinho mais do nosso da nossa vida do nosso dia a dia aqui no interiorzinho de Goiás como é que a gente vive valeu gente obrigado a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até o final aqui fica todos com Deus e aí e aí e aí e aí